Juízes capítulo 6, versículo 11, se você encontrou, diga eu encontrei. Então o anjo do Senhor veio e se sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque que prensavam uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão as suas maravilhas? Que os nossos pais nos contavam quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai e liberta Israel das mãos de Midian. Porque enquanto você reclama para Deus, Deus te usa para libertar aquilo que você está reclamando, tá? Vai e você vai ser usado para libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha casa, o menor da minha família. Aí Deus fala, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Se você crer nesta palavra, diga, eu amo a Bíblia. Uma rápida introdução, para falar para você um pouco daquilo que eu venho ministrar. Eu estou indo para a minha quarta filha. E eu acho que ela vai compartilhar comigo, com a minha esposa e com meus três filhos um vício. Eu cresci com tecnologia. Não sou da primeira geração dessa tecnologia digital, mas na minha juventude foi nessa transição. Lá em casa, todo mundo usa celular. Tem momentos que eu olho assim para o lado, um está com o iPad. O meu iPad está todo quebrado, não sei nem como ele está funcionando aqui. Porque uma criança pega um, outro pega um celular, outro pega o outro celular. Outro pega um tablet antigo, outro pega o celular do voo. Tem horas que eu estou olhando para a minha casa, os meus três filhos. A Nayane, eu e ela colocam o celular ainda na barriga, para a Sofia já estar usando desde pequeno. Está todo mundo no celular. Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque eu geralmente no celular, eu estou no WhatsApp. Eu estou ligando, eu estou respondendo mensagens. Mas quando eu olho para os meus filhos, eu só vejo o dedo deles fazendo assim. Porque, veja, quando aparece, ele está com o meu celular, o Romeu, e aparece uma ligação, tem um alerta em cima. Aí quando aparece uma ligação no celular, sabe o que ele faz? Se você perguntar para uma criança hoje, qual é o propósito e a função do celular? Ele vai responder, é para jogar jogo. É para ver vídeo. É para ver wheels. É para ver short. É para ver TikTok. É para ver YouTube. É para ver Instagram. A Bela aprendeu. A Bela é que mais sabe usar celular. Ela pega aqueles jogos de lógica, ela abre, ela vem, ela vai, ela sabe mexer tudo. E ela aprendeu há umas duas semanas atrás, a minha senha para comprar coisas na internet. Eu estou com medo que ela está começando a comprar coisas na internet. Eu falei, quem é a sua mãe que está te ensinando essas coisas, minha filha? Mas você entende? Aí quando entra uma ligação, sabe o que eles fazem? Botam para cima e ignoram. Porque eles não usam celular na principal função e no principal propósito do celular. Celular para essa geração é tudo menos para fazer ligações. Lembra do celular logo que foi? Antes do celular? Você lembra do seu telefone como é que era? Você lembra o que ele fazia? O telefone que você tinha fazia só uma coisa, que é a principal função do celular, que é fazer ligação. E a gente não fazia assim não, a gente fazia assim, lembra? Era nove, aí chegava no penúltimo número, escapulia o dedo, vou ter que voltar tudo de novo. Meia hora para fazer uma ligação. E sabe como é que era aquela ligação? Celular ou telefone antigamente, se você estava na linha com alguém, se outra pessoa te ligasse, não existia chamada espera. Não existia mensagem de caixa eletrônica, não existia vamos fazer um call, vamos fazer uma videoconferência com três, quatro pessoas. Não existia, naquele tempo você se comunicava com uma pessoa apenas, se outra pessoa ligava, dava um sinal de ocupado. Você que tem 20 anos para baixo, acredite, era verdade. Então se eu estou na ligação com alguém, quando uma terceira pessoa me liga, ela não consegue falar e nem me alcançar. E nem eu sei que ela está me ligando ou tentando falar comigo, porque eu estou ocupado falando com uma outra pessoa. Isso era tão lindo, porque quando a gente não queria ser perturbado por ninguém, a gente tirava o telefone do gancho, ficava o dia inteiro e ninguém falava com a gente. Aí chegavam no culto, ontem rapaz eu te liguei o dia inteiro, só deu o ocupado. É mesmo rapaz? Que que é uma incidência, né? Eu acho que você ligou, porque a gente não queria falar com ninguém, a gente tirava o gancho e deixava do lado de fora. Pastor, o que isso tem a ver? Com o chamado e com o judão, porque assim como funcionava os telefones de antigamente, funciona o chamado de Deus. Deus não trabalha com Android, Deus não trabalha com iPhone, até porque o iPhone o símbolo é a maçã, é o fruto perdido, é o fruto renegado. E ele já expulsou do Éden há muito tempo aquilo lá, tá? Deus quando chama alguém e está dando o culpado, ele não perturba mais. O chamado de Deus, Deus não entra em chamado e espera. Deus não espera você ficar acabando a conversa e a ocupação que você tem com outra pessoa, para depois que você sair dessa ocupação, ele falar contigo. Deus está chamando já nessa tarde pessoas aqui, porque ele quer te livrar, ele quer te abençoar, ele quer te dar milagres, ele quer te exortar, ele quer te curar. Ele quer te chamar, mas ele não consegue, porque toda vez que ele te chama, você está ocupado na linha, ouvindo e falando com outra pessoa. Então o diabo trabalha assim, quando ele não consegue atacar a sua fé, ele ocupa o seu tempo. Porque quando eu não ouço a voz de Deus, eu não sei quais são os projetos, os planos e os designos de Deus para a minha vida. Deus tem um propósito e um chamado para a sua vida, mas você só vai descobrir quando você tiver tempo para atender o chamado dele na sua vida. Porque quando eu não sei o propósito, eu me enrolo no meio do caminho. Se eu não sei o propósito da minha vida, eu não sei quem precisa me acompanhar no propósito. Você sabia que os maiores problemas de relacionamento que você tem hoje, não é porque as pessoas são ruins, é porque você não conhece o seu propósito. Porque se você sabe para onde você vai, você sabe quem precisa ir do seu lado. Você seleciona as pessoas que andam contigo, baseados no destino e no propósito e no chamado que Deus tem para a sua vida. O meu propósito determina com quem eu caso, com quem eu me relaciono, com quem eu pastoreio, com quem eu ando, com quem eu saio para comer uma pizza. O meu propósito, ele é uma seleção. O meu propósito é um filtro. O meu propósito elimina pessoas que não precisam estar do meu lado. Porque quando eu sei o meu propósito, eu não apenas sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou. Tão importante de você entender quem você é e para onde você está indo, é você entender quem você não é e para onde você não está indo. Porque você não é feito para todos e nem para tudo. Deus não deu todos os dons, todos os propósitos, todos os chamados por uma pessoa só. Então você não precisa agradar todo mundo, você não precisa ir para todos os lugares, só que você só vai aprender a dizer não para algumas situações quando você entende qual é o seu propósito. Tão importante quanto saber quem você é, é saber quem você não é. Porque propósito, ele me confere uma identidade que me dá uma confiança. Se você me der um martelo e um prego, uma fita métrica, eu vou passar vergonha. Pensa numa pessoa que não entende nada de obra, só eu. A Naiane reclama, eu não sei nem trocar uma lâmpada na minha casa. Mas como desculpa, eu cozinho alguma coisa. Mas entenda, se você tirar o martelo e o prego e a fita métrica da minha mão, e me der uma bíblia, um púlpito, um microfone, e ao invés de colocar uma água, se eles colocassem aqui um monster energético, você não tem ideia o que eu consigo fazer aqui nesse púlpito. Porque quando o Espírito Santo está sobre mim, e um monster entra no meu ser, os dois juntos fazem coisas, que ninguém consegue segurar, sai da frente o satanás, porque monster me dá asas. Eu mudei todo o energético, eu sei que eu misturei tudo. Quando eu estou nesse púlpito, você já percebeu, eu fico muito à vontade. Por quê? Porque eu estou confiante. Eu estou dentro do exercício do meu propósito. Porque eu sei que Deus me chamou para pregar o Evangelho dEle, quando eu exerço o meu propósito. Eu sou confiante. Propósito é a razão para a tua criação. Deus te criou com um propósito específico. Então você já tem que ficar alegre e dar uma glória a Deus, porque você não é um acidente. Deixa eu tratar isso. Eu estou vendo muita gente falando sobre paternidade. Deixa eu aplicar paternidade aqui do nada. Você não é um acidente. Mesmo que o seu pai biológico e a sua mãe biológica tenham o abandonado, você não é um acidente. Pastor, o que eu fiz de errado? Porque isso machuca pessoas até hoje. Pastor, o que eu fiz? Eles não gostavam de mim? Eles não me amavam? Você não é um acidente. E não interessa se você nunca conheceu ou foi abandonado pelos seus pais. Pastor, mas ninguém queria. Queria sim. Deus cuida de ti. Deus gosta e te ama tanto, que Ele fez com que pessoas te gerassem, mas outras pessoas te cuidassem. Eu não estou aqui para amenizar a responsabilidade de pessoas que já eram filhos. Mas eu vejo a soberania de Deus e o cuidado de Deus e o amor dEle pela tua vida de uma maneira tão grande, que... Porque era projeto de Deus que o seu pai se envolvesse, que a sua mãe se envolvesse, que te amasse, que te desse atenção, que te desse carinho, que cuidasse de ti. Então, Deus queria que você tivesse esse amparo. E tem gente que questiona isso até hoje e anda com esse machucado, e essa fraqueza, e esse ranço, e essa ferida do passado. E você sofre até hoje com a falta de envolvimento dos seus pais biológicos. Ele deveria se envolver, pastor? Sim. Mas você entende que Deus não vai permitir que o seu futuro seja determinado pela ausência, ou pela falência, ou pela falta de responsabilidade de alguém que te gerou. Deus não vai fazer com que a incapacidade de terceiros te torne uma pessoa incapaz. Deus prefere que você sinta a dor da ausência do que o sofrimento da presença. Porque um filho na mão de um pai é como um vaso na mão de um oleiro. É maleável. É forjado. Meu pai me moldou. Meu pai me pegou com a mão dele e me formou. Agora você entende se o meu pai não presta? Se o meu pai é uma má influência, que tipo de filho ele teria formado? Então aquilo que você chama de abandono, Deus chama de livramento. Deus falou, eu vou usar eles para te gerarem, mas não te preocupa, porque eu vou cuidar de ti. Porque é melhor sofrer de ausência do que sofrer de presença. Deus está curando pessoas aqui. Nada foge. E mesmo isso acontecendo na sua vida, Deus tem um propósito na tua vida. E isso não está fora do propósito de Deus. Deus me trouxe essa tarde para dizer, Ele te ama e Ele cuida de ti. Deus cuida de ti. E aquele que te cuida é quem te cria. E quem te cria é quem te dá um propósito. Você entende que quem escolhe a função e o propósito é o criador e não a criatura? Quem determina o propósito de algo é quem criou esse algo. É o fabricante que diz para você como o seu carro deve ser usado e com qual propósito ele deve ser usado. Então Deus escolhe e você descobre. Deus seleciona e você se submete. Porque Deus já tem o seu propósito concluído antes que o seu pai e a sua mãe tivessem se conhecido. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no vento da tua mãe, eu te escolhi. Antes que você nascesse, eu tinha te separado e eu designei você como profeta nas nações. não foi você que escolheu o seu propósito. E nem foram as outras pessoas que escolheram o seu propósito. Quem escolheu o teu propósito foi quem te criou. Então quando Deus criou e te deu um propósito, ele não consultou terceiros. Portanto, ele não precisa da aprovação de ninguém. Se Deus não precisou da aprovação de ninguém para escolher o teu propósito, por que você acha que precisa da aprovação de alguém para exercê-lo? Deus escolhe e você exerce. Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um propósito para todos vocês que estão aqui. Porque no meio da caminhada e do exercício do propósito vão haver opiniões. Ei, não era para você estar aqui. Quem disse que você poderia fazer isso? Eu já ouvi isso muito. E eu vou ouvir muito isso na minha vida. Eu já ouvi pessoas falando assim, Ei, não era para você estar aqui. Sabe qual foi a minha resposta? Também acho. Mas não fui eu que escolhi. Não, talvez você é novo demais. Talvez você faz piada demais. Talvez você e sua família, vocês não se encaixam aqui. Isso é diferente demais. E sabe qual é a minha resposta? Eu sei, eu concordo com você. Mas não vem reclamar de mim, do meu propósito. Porque não fui eu que escolhi o meu propósito. Se você é contra a minha escolha, vai reclamar com quem me escolheu. Vai falar com o meu supervisor. Vai falar com o meu gerente. Fala com o meu Deus. Porque antes dele me criar, ele já tinha designado um propósito na minha vida. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Antes de você, antes do seu pai conhecer a sua mãe, Deus já tinha te formado. E já tinha dado um propósito para a sua vida. Se alguém quer ir contra, fala, Eu concordo com você. Reclama com quem me escolheu e me selecionou. E para mim, eu acho interessante, me veio aqui. Esse texto de Jeremias, para mim, é uma resposta bíblica sobre o debate do aborto. Onde começa a vida? Na concepção? Na... Essa é a palavra que dizem hoje os conservadores. Aí os liberais, não. É a partir do terceiro mês de gravidez ou de concepção. Onde é que começa a vida? Aí me perdoe. Nesse quesito, conservadores estão errados. E liberais estão errados. Direita está errada. Esquerda está errada. STF está errado. Legislativo está errado. Executivo está errado. As instituições estão erradas. Porque se eu sou bíblico, e se eu ando segundo a Bíblia, a vida não começa na concepção. Porque antes do meu pai conhecer minha mãe, Deus já havia me criado. Deus já havia me formado. Então, quando alguém comete um aborto, não está apenas matando uma vida, mas está acabando com um propósito. Porque você foi concebido e formado por Deus antes, não da concepção, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. O parto só foi um exercício formal de algo que já havia sido criado. Se você é crente, se você é bíblia, você tem que acreditar nisso. Eu não fui formado quando eu fui concebido na barriga da minha mãe, porque o texto me fala, antes do meu pai conhecer a minha mãe, antes que eu fosse formado, Deus já havia me conhecido, Deus já havia me separado, e Deus já havia falado, tu vai ser um profeta nas nações. Eu só estou aqui para viver aquilo que Deus determinou na minha vida. Mas, às vezes, você entende, pode ser um pouco difícil a gente ter clareza, foco do nosso propósito. Principalmente, é difícil para descobrir, propósito, quem tem muito dom. Porque as pessoas falam, olha aquele cara, ele canta, ele prega, ele faz tudo, aquele cara já está resolvido na vida. Eu conheço muito bem, e já venho acompanhando há algum tempo, quem faz muito bem tudo, essa é a pessoa que mais tem dificuldade em entender qual é o seu chamado e o seu propósito. Porque quando você faz bem só uma coisa, está muito claro, eu tenho que fazer isso. E quando você faz tudo muito bem, o que Deus quer que você faça? Porque Ele pode te dar vários talentos, mas Ele não te chamou para todos eles. Não é porque você faz bem uma coisa, que Deus te chamou para fazer essa coisa. E a gente se sente compelido, e você vai precisar ter muito, muita sabedoria, muito conhecimento, e muito discernimento para entender o que você faz bem, que você não precisa fazer, porque você não foi chamado para aquilo. Porque é difícil a gente viver em situações, onde a gente olha para o lado, a gente vai em uma igreja, a gente vai em um ambiente de trabalho, e a gente vê alguém desempenhando o exercício, e você fala, eu faria aquilo melhor do que Ele, com o pé em cima das costas, mas a minha pergunta é, mas Deus te chamou para fazer aquilo? Mesmo que você faça aquilo melhor do que Ele? Porque o problema de quem é multitalentoso, é que você faz tão bem as coisas, que você não aguenta ver alguém fazendo pior do que você. Aí o que você faz? Você mete a mão na massa, você se ocupa fazendo aquilo melhor do que Ele, mas Deus não te chamou para fazer aquilo. Aí quando Deus te liga, Ele não consegue falar contigo, porque você está na linha, ocupado fazendo alguma coisa que está fora do seu destino. Qual é porque você faz bem? Não é porque você faz bem, que você foi chamado para fazer isso. Desculpa qual é o propósito do dom que Deus colocou na sua vida. O fato de você saber fazer, não indica que você deve fazer. Você tem que entender a submeter os dons que você tem ao propósito que Deus te deu. Porque existem dons que são desempenhados em várias áreas. E aí que você se perde. Toca muito bem, canta muito bem. Os maiores cantores, Michael Jackson começou na igreja, Katy Perry começou na igreja, Whitney Houston começou na igreja. Dom maravilhoso. Submeteram o dom ao propósito que Deus tinha dado? Sabe com quem eu aprendo isso? Com Jesus. Jesus vai ensinar para a gente como é que a gente submete um dom a um propósito. Ele está no Getsemane, e os guardas vêm prender Jesus. Aí Pedro pega a espada, começa a dar espadada para tudo que é lado. Aí algum fala, aí ele vai e arranca a orelha. Ninguém arranca a orelha de ninguém. Pega uma espada e fala assim, eu vou arrancar a orelha desse camarada. Ele não quis arrancar a orelha do camarada. Ele quis dar no meio do crânio. Só que o camarada botou para o lado. Esquivou e pegou só na orelha. Quando fez isso, Jesus pegou, botou a orelha de volta e falou, Pedro! Para, Pedro. Está doido? Está maluco? Olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, tu acha que eu não tenho poder? Tu acha que eu não tenho capacidade de abrir a minha boca, meu irmão? E vir aqui, anjos, legiões, miria de anjos, para me dar livramento desses poucos guardas? O que ele está falando é, eu tenho dom, eu tenho poder e capacidade, só que eu não uso o meu poder da maneira como eu quero. Eu submeto ao meu propósito. Porque o meu propósito não é fugir da cruz, é ir para a cruz e usar o poder para vencer a morte e não vencer a cruz. Então ele entende, eu tenho poder para fazer tudo melhor do que todo mundo, mas eu vou submeter o propósito que Deus me deu, senão eu vou estar muito ocupado fazendo algo que não está dentro do meu destino e do meu propósito. Será que alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Meu Deus do céu! Submeta, submeta o seu dom ao propósito que Deus te deu. E aqui a gente encontra um gideão que é apresentado ao seu propósito. Ele é apresentado ao propósito enquanto ele estava escondido com medo dos midianitas. Porque os midianitas são inimigos diferentes. Eles não invadem para matar, eles invadem para roubar a colheita. Então, o povo de Israel trabalha, rega, colhe, mas não se alimenta do fruto da colheita porque é roubada a colheita deles. Então, todo ano, perto, ou durante a época de colheita, que é uma época específica, eles eram invadidos pelos midianitas que roubavam aquilo que eles plantaram e aquilo que eles colheram. Mas eu lendo isso aqui, Deus me mostrou uma perspectiva bem interessante disso aqui. Veja, entenda os ataques que você está vivendo de uma maneira diferente, porque os inimigos, eles atacavam, esses inimigos só atacavam quando tinha uma colheita. Então, se você está sob ataque, é um indicativo que tem uma colheita vindo ao seu caminho. Será que tem alguém que pode se alegrar por esse ataque? O Senhor vai falar, a gente tem que se alegrar por tudo. Pelo ataque é, por quê? Porque eles não te atacam porque você é bonzinho ou ruimzinho, eles te atacam porque tem uma colheita vindo no teu caminho. Está na hora de você entender o que está atrás do ataque. Está na hora de você entender qual é a motivação do seu inimigo para te atacar. Só atacavam porque tinha uma grande colheita. Enquanto não tem colheita, não tem ataque. Mas quando tem fruto, está todo mundo jogando pedra. Está na hora de você dar glória a Deus. Estão me atacando? Estão me caloniando? Glória a Deus! Por quê? Porque tem uma colheita vindo na minha direção. Deixa eu profetizar para essa igreja. É tempo de colheita! Alegre-se na guerra porque essa guerra denota e implica que existe uma colheita vindo na sua direção. Mas esses ataques desencorajam? Acaba com a gente. Tira força, vigor. Nos deixam desencorajados. É terrível a gente plantar e regar e colher algo mas a gente não comer daquilo que a gente trabalhou tanto tempo. A gente não se alimenta daquilo que a gente investiu. Então, quando um inimigo rouba a colheita, a colheita aqui representa o coração. Você está vivo mas não tem energia mas não tem vigor você está vivo mas você não tem ânimo você está vivo mas o teu entusiasmo vai embora porque com a colheita se foi também o teu coração. O que que faltava para Gideão? Coração porque sem coração não tem coragem. Coragem é a ação do coração. E se ele rouba a minha colheita e leva o meu coração eu não tenho coração para agir em cima dele. Eu estou desanimado porque todo ano é a mesma coisa quando Deus vai fazer algo muito grande alguém se levanta e alguém quer roubar aquilo que eu produzi. Aí Deus Deus pegou a minha cara e enfiou de novo no chão o pastor Rodolfo. Porque ele falou André, ok isso é o que tu prega para o povo da glória a Deus e aleluia. Agora deixa eu te ensinar alguma coisa que não vai ter glória a Deus e aleluia que tu vai aprender a verdade. até nessas situações Deus me mostrou que ele tem cuidado com a gente. Porque ele permitiu os midianitas existiam vários inimigos ao redor mas ele permitiu que um inimigo atacasse. Todos queriam atacar e na história em algum momento todos atacaram mas na época da colheita só os midianitas invadiam e atacavam o povo de Israel. Por que que não foram outros? Porque os midianitas eram inimigos de perto e como eles estão na proximidade a gente tem alguma intimidade eles sabem quando tem uma colheita eles entendem o tempo das coisas então os midianitas são inimigos amigáveis Gênesis capítulo 25 Abraão tem uma concubina chamada Quetura Quetura dá filhos para Abraão e um dos filhos de Abraão chama-se Midian uma moça chamada Midian foi com a concubina de Abraão com Quetura então Gideão vem da semente de Abraão tanto quanto Midian podem vir da mesma semente gente mas em caminhos diferentes isso é libertador para nós pais e mães você trabalhou bem você educou bem você fez tudo de bem está uma hora que o seu filho vai ter que tomar a decisão dele e ir para o canto vieram da mesma semente mas você entende que até a guerra que você vive hoje não é a guerra que Satanás queria intentar contra a tua vida se fosse por Satanás ele não mandava os Midianitas porque tinha os Amalequitas os Cananeus os Jebuseus os Filisteus esses sim entram para matar esses aqui entram para aniquilar por que que foram os Midianitas porque Deus falou esses aqui não até em meio as guerras e na seleção dos inimigos a gente tem que ver o cuidado de Deus com a nossa vida porque Deus está falando eu sei que você está sofrendo mas podia ser pior eu sei que você está passando por isso mas podia ser pior eu sei que está doendo não está doendo eu sei que está chorando mas podia ser pior fui eu que não permiti porque Gideão ele está processando parte da colheita em um local escondido para não ser roubado ele está malhando trigo em lugar de pisar em uvas para produzir vinho e aí quando o anjo quando Deus traz a mensagem para ele ele começa a reclamar de Deus vem aqui tu é aquele Deus que prometeu para os nossos pais porque até hoje até pouco tempo atrás o nosso pai está falando esse é o Deus que nos tirou do Egito é para isso que tu nos tirou do Egito para trazer aqui e colocar a gente na mão dos Midianitas então ele não percebe que Deus guardou a vida dele e está reclamando por falta de colheita para de reclamar começa a ver o desenho maior esse ataque não era para roubar a tua colheita não era para ceifar a tua vida só por isso você já tinha que glorificar a Deus foram-se os anéis mas ficaram os dedos tem marcas tem mas você está vivo então não reclame a Deus pelo ataque agradeça pela vida porque nós muitas vezes deixamos de agradecer a Deus pelo livramento maior por causa do incômodo menor ele não acreditava em Deus porque não tinha colheita mas ele estava vivinho pisando e todo ano atacavam e ninguém tocava na vida dele e aí ele começa a debater com o anjo porque ele não é bom o bastante capaz o bastante para poder liberar o povo então você entende que tem uma nação inteira dependente de alguém que diga sim ao chamado de Deus Israel inteira dependia que Gideão pegasse o telefone e falasse alô alô aqui estamos nós de três palavrinhas uma nação inteira dependia de um sim de um chamado de Deus na vida desse camarada aí Deus liga para Gideão só que seu telefone está ocupado Deus está chamando Gideão através de um mensageiro de um anjo aqui as vezes fala que é o próprio Deus ou é um anjo que é enviado por Deus Deus chega olha isso aqui mas não dá olha isso aqui mas sou pequeno olha isso aqui mas tu não é aquele Deus olha isso aqui ele está ocupado ele não tem ouvidos para ouvir a ligação e receber a ligação de Deus porque ele está no telefone com outra pessoa com quem ele está na linha com a ofensa do passado por que que tu permitiu aquilo acontecer por que que tu faz aquilo para trazer a gente daqui se você quer atender o chamado de Deus você tem que colocar no gancho o chamado da ofensa do passado porque Deus não vai chamar pessoas ofendidas você precisa parar de falar do seu passado para dar ouvidos para o que Deus vai falar sobre o seu futuro tem muita gente que não está dando tempo para Deus falar para Deus revelar as coisas porque tem muitos machucados no seu passado e aí você não consegue ouvir atender o chamado que Deus tem para a sua vida e a ofensa do passado ela é perigosa porque ela cresce e de ofensa ela se torna infecção infecção é algo que é ferido aqui mas porque eu não desligo eu não trato eu não eu não mexo nisso daqui passa para cá passa para cá passa para cá ele vai se espalhando por todos os cantos da minha vida então você é ferido numa área daqui a pouco todas as áreas da sua vida estão feridas no início foi uma ferida emocional agora se tornou uma ferida espiritual uma ferida ministerial uma ferida no casamento uma ferida em outras áreas da sua vida aquilo que era começou com uma ferida agora você está todo ferido é uma metástase do inferno e sabe qual é o grande perigo pastor Alexandre da infecção é que infecção denota o espalhamento de uma ferida então quando está infeccionando e eu não cuido de um coração ferido vem para uma mão ferida de uma emoção ferida fere a mão quando eu estou falando de mão no reino de Deus eu estou abordando o seu serviço e o seu trabalho na casa do Senhor aí porque alguém te feriu aqui você não faz mais aqui então você para de usar os seus dons os seus talentos como você deveria porque você não está mais submetendo o seu dom ao propósito você está submetendo o dom a ferida aí você fala eu não entro mais numa igreja eu não prego mais num púlpito eu não participo mais de uma ceia tudo isso era um propósito de Deus na tua vida e Deus te deu dons para você exercer isso mas a sua ferida foi tão grande que tu não submetes o dom ao propósito submete a ferida aí tu fala eu vou pegar esse dom e eu vou enterrar eu nunca mais entro em uma igreja o que você está dizendo é que é a infecção e não a unção que determina o que você faz com os seus dons quando eu digo não para o chamado de Deus por causa de uma ferida eu estou falando que é a infecção que destina o meu dom e não a unção que Deus colocou na minha vida não deixa isso acontecer não Deus te ungiu Deus te chamou Deus te equipou para um propósito específico Gideão deixa de ficar se escondendo sai desse lugar porque Deus não te chamou para ficar acovardado escondido porque para ele era melhor ficar escondido do que exposto porque a exposição traria dores então ele fala é melhor eu não usar os meus dons e ficar escondido do que expor os meus dons e ser ferido o Deus que te deu o dom é o Deus que cuida de ti sai da linha desliga a ligação da ferida do passado e começa a atender os projetos do futuro que Deus tem para a sua vida tem alguém entendendo isso dá uma glória a Deus cadê o louvor? pode subir pode tocar bem baixinho o que que acontece com Israel? se Gideão diz não já parou para perguntar? o que que acontece com Israel? se Deus chama ele e ele está ocupado e ele não dá ouvidos diz não sabe o que acontece com Israel? se Gideão diz não a mesma coisa que aconteceu quando ele disse sim porque se Gideão dissesse não Deus ia atrás de um dom e do talento de uma outra pessoa para fazer a mesma coisa e aí que é a dor porque o dom e o talento que Deus deu para Gideão era com propósito de libertação era para ser Gideão Deus capacitou Gideão Deus chamou Gideão mas Deus não vai deixar de fazer aquilo que ele quer fazer porque você não quer cumprir e pegar o seu dom e submeter a vontade dele ele vai atrás de outra pessoa ao mesmo tempo que eu dou aleluia glória a Deus pelo plano de Deus eu choro por dentro pelo plano que Deus tem na vida de uma pessoa existem famílias casas pessoas que eram para ser abençoadas com o que Deus colocou na tua vida mas alguma coisa aconteceu no passado e hoje você diz não para Deus sabe o que Deus faz? já que você não quis eu vou pegar o vaso de óleo Samuel vai para a casa de Jessé porque a minha mão não está mais com sal era para ser seguro a pior coisa é a gente não desempenhar e submeter os nossos dons e talentos ao chamado que Deus tem para a minha vida nessa tarde eu ouso dizer para você é uma tarde de Deus avivar dons, talentos e chamados sobe aqui aviva sobe aqui pessoal você pode ficar de pé quero dar tempo para a gente cantar um pouco mais 20 páginas de esboço em 40 minutos foi bom Gideão se você não quer eu vou encontrar outra pessoa para usar eu vou usar o dom de outra pessoa eu vou chamar outra pessoa a pior coisa é eu ver outra pessoa fazendo algo que Deus me chamou para fazer essa é a pior coisa que existe quando a gente está em um ambiente tu fala assim era para ser eu ali e aí você começa a se questionar por que que não sou eu e geralmente a tendência nossa é culpar terceiros Deus não te deu o dom o talento para tu culpar os outros é porque você não submeteu o dom que Deus te deu ao propósito você submeteu a ferida e a ferida falou não faz não não canta não não age não não desenvolve não não cresce não nessa noite nós quebramos todas as feridas espirituais no nome de Jesus nessa noite nós cantamos nós louvamos e profetizamos através de louvores da pregação que o Senhor vai levantar chamados o Senhor vai avivar Deus vai te ligar nesse tempo nessa semana eu profetizo isso esteja disponível para o chamado de Deus porque Ele vai te ligar mais uma vez e se você estiver disponível Ele vai falar ei moço valente ei moça corajosa é você que eu vou usar para libertar o meu povo quem é que diz sim ao chamado de Deus aqui essa tarde então é esse tipo de coração que Deus confia um coração que se submete ao propósito e ao chamado dEle Jesus teve 3 anos de ministério viveu 33 anos e cumpriu todos os propósitos que Deus tinha para a vida dEle todos quem é mais velho que 33 levanta a mão quem tem mais de 33 levanta a mão você viveu muito mais que Jesus Jesus no tempo que Ele esteve de ministério 3 anos 33 anos de vida Ele cumpriu todos os propósitos porque Ele submeteu a vontade dEle não ao poder que Ele tinha mas Ele submeteu ao Pai ou você acha que lá no alto daquela cruz Ele não queria usar o poder e a autoridade para sair da cruz mas Ele falou que não seja feita a minha vontade mas a tua porque um coração submisso a Deus é um coração que pega o poder o talento o dom o dinheiro a energia a vida a saúde a inteligência a sabedoria as propriedades e submete ao propósito que Deus tem e às vezes isso dói porque você pode fazer mas Deus não te chamou para fazer para submeter a sua vida ao propósito de Deus e à vontade de Deus você vai ter que falar não para muita coisa você conhece um pouco do meu testemunho para vir para cá sempre fui envolvido com o mundo empresarial mas para estar aqui Deus falou André sai eu falei senhor mas como sai mas senhor salário é bom mas eu te sustento aí eu falei ok Deus mas na igreja eu recebo oferta na empresa eu recebo distribuição de dividendos é diferente Deus aí sabe o que Deus falou para mim ah é porque a gente tem a tendência de falar eu vou te pagar mais Deus não falou que vai me pagar mais não Deus falou assim então sobe no Moriá e sacrifica o teu Isaac porque para viver propósito você vai ter que submeter coisas e geralmente a submissão a Deus vai requerer o sacrifício do teu Isaac nesse aviva eu sinto que Deus quer avivar chamados propósitos destinos projetos planos e aí o